olá meus amigos no break da marca texara é o no break soyo 2 de 800 va se aperta ele aqui não liga nada não liga nada está mortinho de tudo tá e antes disso acontecer é ele não estava segurando carga ele ficava desarmando né da mostração ele desarmava e desligava todos os equipamentos e aí depois e agora por último nem liga né a gente vai ver que está acontecendo aí fica no vídeo vai ver que está acontecendo aí meus amigos a ver se rapaz aqui a gente vê bom posicionar melhor a cara pra gente trabalhar melhor aí tirar essa tampa aqui verificar que está acontecendo aqui então pessoal é primeira coisa no break se está tendo no break desconecta um cabo a não brinca com o break no break ele é funciona energia alternada energia contínua né sem descer então às vezes você tira da tomada e mesmo assim dá um bom choque vamos medir aqui essa bateria ó medindo a bateria a bateria está com 3 volts é uma bateria que está arriada mesmo isso aqui então provavelmente a bateria vai ter que trocar e agora ele está dizendo que diz que ele não liga né que aperta aqui não liga eu vou pegar aqui agora e vou conectar aqui uma bateria nova para a gente ver como é que vai ser o comportamento aqui uma bateria nova aqui e vamos medir ela também para gente ver olha aqui ó quase 13 volts ó depois colocar ela vai chegar até 13 volts que ela vai pegar uma carga boa depois de ligada ó ó ó tá vendo tá vendo cravadinho então colocar e vamos ver se é só a bateria né lá conectei nada então além da bateria tá riada de vez mesmo essa bateria não é só problema dela da coisa então o que acontece pessoal é examinando aqui essa placa deixa eu só ver aqui vou soltar um cabo aqui eu vou dar uma examinada nela para ver se tem alguma coisa alguma solda oxidada alguma coisa em questão aqui é aqui no circuito carregador aqui desse canto aqui tá meio assim meio ilhada soda meio oxidado meio soda fria vou aproveitar soltei aqui um pólo e vou soldar ali aqueles pólo ali soldar aquele pedaço ali mas aparentemente a placa tá boa tá aparentemente é vou soldar aqui certinho pra gente ver aqui eu tô suspeitando pessoal da chave power aqui a chave chave liga e desliga aqui tá ela é uma chave switch é daquelas que você aperta ela faz tipo ela faz uma pressão né e aí ela pega e dá uma indução que faz ligar o no break né vou soldar direitinho aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui mais aqui também aí pronto examinando aqui vamos ligar agora ela aqui pra gente ver nada nem em modo bateria agora eu vou colocar na tomada pra ver se ela vai funcionar em modo ó deu uma piscadinha pelo menos o circuito carregador atuou então eu já sei que provavelmente a placa tá boa como eu disse pra vocês eu tô desconfiado dessa peça aqui ó vou desparafrusar ela aqui pra gente ver aqui só não esquece de dar um joinha pra gente aí escrever no canal deixar um recado tá bom ativa o sino ajuda a gente aí se manter firme aí olha aqui ó então eu tava observando a placa aqui ó ó chavinha aqui tá vendo essa micro chave aqui ó ela tá parada ó agora vamos fazer um teste aqui vamos ver aqui vamos colocar aqui uma uma indução aqui vamos provocar aqui uma disparação ela aqui ó tá vendo ó aqui que ela liga ó então ela vai vir bem aqui vamos tentar aqui vamos ver se ela liga olha a tomada vamos ver olha lá já ligou tá vendo ó olha só então essa chavinha aqui provavelmente ela tá ruim vamos desligar novamente beleza então vou soltar aqui vou trocar essa chavinha aqui gente trocar essa chavinha aqui porque é é provavelmente ela quem tá deixando ligar quando a bateria aqui a riu de vez o cliente ficou tentando ligar nela né deve ter apertado muito e acabou estragando a chavinha né vou trocar essa chave aí e já volto aí aí pessoal chavinha aqui tá ruim aqui colocar uma outra no lugar aqui ó com a nova e e isso daqui já tá até quebrado aqui umas perninha tá até quebrada solta ó aqui ó eu vou pegar e vou soldar aqui colocar essa aqui pra gente fazer um teste aí já volta aí vai pessoal já já deu uma soldada boa aqui agora ó certinho aqui essa aqui já era essa pecinha aqui né falei pra vocês já trocou aqui agora vamos ver aqui se ela vai funcionar aqui ó ó já ligou já viram aí que ela já já tá invertendo vamos apertar de novo normal desligando ligou normal voltou estabilizou ó tá ótimo vamos ver agora eu vou desligar aqui agora vamos ligar os equipamentos nela pra ver aqui agora vou ligar essa luz aqui agora pra gente ver aqui desligar essa luz aqui atrás e vamos ver se ela vai tá atuando mesmo aqui beleza vamos lá atuou ela vai dar uma invertida agora voltou circuito inversor o inversor tá funcionando bem tá drenando bem tá o circuito carregador também agora eu vou tirar de novo aqui da tomada segurou na só na energia tô usando um T aqui porque esse aqui é um modelo antigo de tomada ó é um modelo antigo né aí tô usando um T aqui fazer um teste olha aí agora beleza beleza então pessoal então tá aí o Snowbrake aí ele bateria vai ter que vou pegar e colocar a bateria aqui né e tava só com mau contato na placa ali eu soldei e troquei a chavinha o switch aqui tá do power chave power aqui então é só isso aqui ó tá fica aí no vídeo que a gente vai colocar a bateria ali agora certo ai pessoal agora eu vou soltar aqui esse parafuso aqui pra gente trocar essa bateria aqui aí eu vou deixar ela testando um pouco e eu não vou não vou parafusar isso aqui agora no momento né primeiro eu vou trocar a bateria aqui pra gente fazer uns testes finais a gente ver como é que vai ficar então ó bateria tá arriada de vez mesmo bem arriada ó não chega a 4 volts bem arriada mesmo da L vamos colocar uma bateria nova aqui parafusar aqui pois é pessoal então no break é assim mesmo no break vira e mexe você acaba morrendo numa bateria não tem jeito ele mesmo não cabando muita energia ele recebe muita oscilação elétrica né parafusei ele agora conectar a bateria sempre é bom quando se troca uma bateria eles apertam apertam esses encaixes aqui para não ficar com folga se estiver oxidado tem que trocar agora eu vou pegar e mexer aqui agora certinho ó no jeito ó beleza aqui ele já está aqui ativado agora a gente só vai pegar e voltar aqui agora e parafusar parafusando aqui meus amigos e aí voltar a tampa para cá e testar já finalizar ela para entregar para o cliente então deu certo pessoal é só aqui então foi a bateria e uma chave switch tá bom tudo de bom para vocês aí um abração dá um joinha para a gente aí tá beleza valeu meus amigos tá tudo de bom aí valeu então era só isso tá aí a teste feito né aí ó vou desligar vou testar mais uma vez aqui para vocês verem aqui então tá resolvido tá eu vou fechar aqui eu vou parar o vídeo agora e vou parafusar aqui agora e fechar o restante vocês já sabem como é que é não vai precisar né que agora é só pegar e parafusar aqui de novo e aí vai apertar aqui né apertar aqui para desligar né então tá aí pessoal dá um joinha e tudo de bom para vocês tá bom valeu aí tudo beleza